Os maloca que te viciou Tá com nós pra falar que roncou Só não pensa que tá envolvida Já mordeu a isca, agora é ilha Bela com as band fazer fumar Se flor misturada com ice vai dar uma chapada Calma baby, espera um pouco Na bag tem crema pra nós tacar fogo Enquanto a neblina sobe no teto da vovó Mas faz danada Que tá roletando a city, é fire no ice Cheia de apetite Com aquela cara de quer mais Então vou roletando a city, é fire no ice MD já fica alucinada Bala no copo da valina Ela fica louca, louca e causa Quando aperta o play ela não quer pausa Debochada Gosta de viver o que é bom Tá na favela com os amigos Viver na vida de mandraka É de verdade odeia as falsas Papai sabe de nada Mamãe nem tem noção Senta pra malandro envolvido Senta pra malandro envolvido Hoje cê fala que ronca vive bem Tô com a neblina sobe no teto da vovó Com a neblina sobe no teto da vovó Os maloca que te viciou Tá com nóis pra falar que roncou Só não pensa que tá envolvida Já mordeu aí Tô com a neblina sobe no teto da vovó